Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. E hoje eu quero te dar, eu acho que é uma das maiores dicas que eu vou te dar nos últimos tempos, que são frases muito simples, pequenas até, pra você poder se comunicar de uma forma muito básica, mas muito efetiva, quando você estiver num país de língua inglesa. Eu não falo só do Reino Unido, não, tá? Obviamente o nosso foco aqui é o Reino Unido, mas você pode usar em qualquer país de língua inglesa que vai funcionar do mesmo jeito, tá? Então, literalmente, senta confortável, pega teu lápis, teu caderno, tua borracha, pra anotar essas coisas que eu vou te falar, que se você usar vai dar certo, e bora pro vídeo. Bom, a primeira coisa que a gente faz quando a gente quer se comunicar, né, no Reino Unido, eu vou falar especificamente do Reino Unido, que é a nossa área aqui, tá bom? Mas funciona em todo lugar do mundo, que fala inglês e tudo mais, você consegue fazer da mesma forma, mas... O britânico, ele é extremamente cortês. O que eu quero dizer com isso? Ele é muito educado, ele é muito gentil. Então, se ele vai te abordar pra falar alguma coisa, a primeira coisa que ele vai dizer pra você, além de um com licença, é... Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Então, são coisas que você precisa ter em mente, tá? Foi uma das primeiras coisas que eu aprendi ao começar a conviver com a cultura britânica, é... Você precisa dizer essas palavras sempre, sempre. Abordou alguém, seja conhecido ou não, não importa. Você tem que usar essas palavras. É parte da cultura. Então, o que a gente usa? Pra falar oi, eu tenho hi, eu tenho hello. Aí temos o bom dia, que é o good morning. Temos o boa tarde, que é o good afternoon. E temos o boa noite, que é o good evening, que esse boa noite é quando você chega em algum lugar. Não importa o horário, chega em algum lugar. Good evening, good morning, good afternoon. Hello, hi. São palavras extremamente importantes. Expressões, no caso dos cumprimentos de bom dia, boa tarde e boa noite, que você precisa usar lá, ao abordar alguém. Ou até mesmo ao encontrar uma pessoa conhecida, tá? Tudo bem, a gente aqui no Brasil, a gente não tem tanto hábito, pelo menos em algumas regiões, a gente não tem tanto hábito de fazer isso. Mas lá é importante a gente entender essa parte da cultura deles e respeitar essa cultura deles. A próxima coisa, próximo ponto, é pedir informações. Ou seja, toda vez que a gente vai turistar em algum lugar, seja Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, não importa. A gente precisa pedir informação para chegar em algum lugar. A gente não pode só também ficar com a cara enfiada no celular, com a cara enfiada no GPS e tudo. Muitas das vezes, é bom você perguntar para alguém na rua. Então, como é que eu vou abordar essa pessoa na rua? Como é que eu vou chegar nessa pessoa na rua? Para perguntar, por exemplo, onde é que fica o ponto de ônibus mais próximo? Primeira coisa importante, vamos usar a expressão Excuse Me. Excuse Me é literalmente com licença. Com licença. Então, vou chegar para a pessoa Excuse Me. Can you help me? Ou seja, você pode me ajudar? Então, já quebrei um gelo aí. Se você quiser, usa Hi. Good morning. Excuse me. Can you help me? Eu sei. É muito longe do que a gente faz aqui. É muito longe da nossa cultura. Mas como eu falei no tópico anterior, é a cultura deles. E a nossa obrigação, como seres bem educados que somos, é de respeitar essa cultura e nos adequarmos a ela. Então, Hello. Excuse me. Não precisa necessariamente dar bom dia, boa tarde, boa noite. Pode ser só um Hello. Hello. Excuse me. Can you help me? Olá. Oi. Com licença. Eu... Você pode me ajudar? E em seguida você pode dizer... Por exemplo, eu falei sobre onde está o ponto de ônibus mais próximo. Você pode dizer assim... Where is the nearest bus stop? Ou seja, onde é o ponto de ônibus mais próximo. Nearest mais próximo. Então, pergunto isso. Ou eu posso dizer... How do I get to the train station? Ou seja, como eu chego na estação de trem. How do I get to? Como eu chego a algum lugar. Então, posso trocar esse train station por bus stop, por supermarket, por pharmacy, por hospital, ou por cafeteria, que seria uma lanchonete, por café, por restaurant. Any of them. Qualquer um deles. Então, o que você pode fazer? Pega a estrutura dessas perguntas. O Excuse me. Can you help me? Ele vai praticamente acontecer do mesmo jeito, da mesma forma o tempo todo. Mas... How do I get to? Ou where is the... Alguma coisa. Ou where is alguma coisa. Vão acontecer com palavras diferentes depois. Por exemplo... Where is the nearest supermarket. Onde é o supermercado mais próximo. Where is the nearest restaurant. Ou Italian restaurant. Restaurante italiano. Onde é o restaurante italiano mais próximo. How do I get to the tube station? Como eu chego na estação de metrô. Lembrando que metrô do Reino Unido é tube. E não metro. Ok? Tube. Não metro. Posso dizer também... How do I get to the theater? Como eu chego no teatro? Nesse teatro, vamos supor que você... Todo mundo sabe que teatro que é. Tá? Ou... How do I get to this address? Se você tem um endereço escrito... Você mostra... How do I get to this address? Como eu chego neste endereço? A pessoa vai olhar. E... 90% das vezes... Ela vai te ajudar. Eu falo isso por experiência própria. Tá? Pergunte... Que a pessoa vai te ajudar. Se ela vê que você decorou algumas frases e tudo. E tá meio lutando ali com o inglês. Ela ainda é capaz de te ajudar de uma forma bem legal. Então, vamos pausar um pouquinho. Deixa eu falar um negócio pra você. Eu sei que muitas das vezes... Eu dou os exemplos aqui. Eu falo um pouco rápido demais. Eu falo várias frases de uma vez. E isso pode causar que alguém... Pode ser você que tá me vendo. Pode ser uma outra pessoa. Fique um pouco confusa. Né? Fica ali... Ai, meu Deus. O que que ele falou? Eu não entendi nada. Então, eu vou te dar uma sugestão. Você não entendeu? Pausa. Volta um pouquinho. Assiste de uma forma mais lenta. Como é que eu faço isso? Se você tá vendo no computador. Se você tá vendo na TV. Aqui embaixo tem os controles do vídeo. Que você pode clicar lá e pedir pra diminuir a velocidade do vídeo. Se você tá vendo no celular. Se eu não me engano, é aqui em cima. Um símbolozinho de engrenagem. Tá? Independentemente do meio que você tá assistindo. Tem um símbolozinho de engrenagem. Clica lá. Coloca em 0,75. 0,5. 0,25. A 0,25 vai ficar muito, muito, muito lento. O que vai, claro... É... Diminuir a velocidade da minha pronúncia. Você vai poder ver melhor como eu articulo as palavras. Pra você poder fazer igual. Tá? Só não faça uma coisa pra mim. Não fique preso. Não fique presa naquela coisa de... Tá muito difícil. Vou pro próximo. Por que que eu tô te dizendo isso? Porque geralmente a gente fica preso nesse tipo de coisa. E fala... Ah, tá difícil. Não quero. A minha intenção aqui é facilitar a coisa pra você. Mas não te dar a coisa totalmente mastigada. Você precisa praticar também. Você precisa fazer a sua parte também. Por quê? Vamos ser sinceros. Eu não vou estar lá pra falar pra você. É você que vai ter que falar. E pra você se acostumar a falar, você precisa falar. Parece óbvio. Mas muita gente não entende assim. Então, o que que você pode fazer? Diminuir a velocidade. Se tiver muito difícil, diminuir a velocidade. Pronuncia de novo. Assiste várias vezes. Não tem problema nenhum. Assiste várias vezes. Não conseguiu de primeira, tenta a segunda, a terceira, a décima, a vigésima, a centésima. Não importa. O importante é você aprender. E você não desistir. Tá bom? Uma outra coisa importante que a gente costuma fazer quando a gente vai pra um país de língua inglesa é a gente fazer um pedido num restaurante, numa lanchonete, sei lá. A gente precisa fazer pedidos pra comer. E como é que eu faço isso? Por exemplo, vamos supor que eu vou num café, por exemplo. Um café dessas marcas famosas, né? E eu vou lá pedir o meu café, ou meu chocolate quente, enfim, tanto faz. E vou pedir um sanduichinho lá pra comer. Como é que eu faço isso? Obviamente, vamos pensar lá no começo do vídeo, onde a gente começa com hello. Good morning, good afternoon, good evening. E você usa essa expressão. Can I have... Por exemplo, vamos supor que você quer um latte. Que é muito comum lá de se tomar. É uma forma de café. E quem for barista aí, soubendo o que vai num latte, coloca aqui no comentário que eu de café eu só sei beber. Mais nada. Então, por exemplo... Can I have a latte, please? Né? Can I have a latte, please? Can I have a cappuccino, please? Can I have a hot chocolate, please? Perceba que eu sempre usei please no final. Que essa é uma dica extremamente importante pra quem vai pro Reino Unido. Termine suas perguntas, termine seus pedidos. Especialmente pedidos com please. Que eu falei lá no começo do vídeo. Cultura de lá. Logo, preciso respeitar a cultura de lá. Pra isso, vou usar as artimanhas. Vou usar os artifícios da cultura de lá. Então, please e thank you são essenciais. Mas a gente vai falar um pouco mais disso mais pro final do vídeo. Tá? Então... Can I have a cappuccino, please? Can I have a hot chocolate, please? E vai funcionar dessa forma. Ah, vou usar só o can I have? Não. Você pode usar o I would like. I would like a tea sandwich. Eu gostaria de um sanduíche de queijo. Meu favorito. I would like a BLT. Que é uma... Uma das... Dos tipos de sanduíche lá. Que seria bacon, lettuce and tomatoes. Então, bacon, alface e tomate. Um sanduíche... Geralmente é sanduíche natural. Que tem isso. Ou... I would like a croissant, please. Ou qualquer outra coisa que tenha lá. I would like alguma coisa. Tá? Dei vários exemplos aqui. Não necessariamente eles vão aparecer aqui na tela. Tá? Por quê? São vários exemplos que estão aparecendo na minha cabeça. Mas você pode colocar os seus próprios. I would like a... Alguma coisa. I would like an... Alguma coisa. I would like the... Alguma coisa. Então, essa é a forma de você pedir. Em restaurante. Em café. Lanchonete. Até expandindo. I would like this in black. Eu gostaria disso em preto. Uma loja de roupa. Tá? Pegar uma camiseta como essa daqui. Que... Essa aqui no caso. Azul. Azul bebê. Ah, I would like this in red. Gostaria disso em vermelho. I would like this in purple. Gostaria disso em roxo. E por aí vai. O próximo ponto é agradecendo. Você acabou de me ouvir dizer que please e thank you são coisas essenciais, né? Pra você usar nos seus pedidos, nas suas informações, na sua forma de se comunicá-la fora. Então, agradecer é importante lá. Eles falam thank you, please, I'm sorry. Pra um monte de coisa. Pra um monte de coisa. Mesmo. 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 Quem mora lá, sabe disso. Quem nunca foi, vai passar por essa experiência. Acredite. Então. Agradecer. Você foi lá e pediu, vamos supor, como a gente falou no último tópico. Foi lá e pediu o seu café. Pediu o seu cappuccino. Você não quis comer nada. Só queria um cappuccino. Beleza. I would like a cappuccino, please. Legal. A pessoa foi lá, muito gentilmente. Foi lá, fez o cappuccino. E entregou pra você. Você pega o cappuccino. Olha pra pessoa e fala thank you. Ou thanks. Tá? Até mesmo. Até mesmo. Uma expressão tipicamente britânica que pode ser um pouco confusa pra quem conheceu muito mais o inglês americano. Mas é uma expressão britânica de agradecimento que é cheers. O que é esse cheers? A gente aprende no inglês, vamos dizer, inglês americano, que cheers é quando a gente vai fazer um brinde. Tá todo mundo bebendo e a gente fala cheers, que seria saúde. Legal. É isso também. Mas quando a gente tá falando da cultura britânica, cheers também tem a conotação de obrigado ou valeu aí. Tá? Uma forma bem coloquial, bem popular de você falar obrigado. Então não se envergonha não. A pessoa foi lá, te entregou o cappuccino. Você pega e fala cheers. Thank you. Pode usar os dois juntos. Na verdade, eles usam os dois juntos quase o tempo todo pra agradecer. Tá? Isso, claro. Varia de pessoa pra pessoa, isso é uma questão de opção. Fica a teu critério também. Tanto cheers, quanto thank you, quanto thanks. Tá? Fica a teu critério. E por último, mas realmente não menos importante, se despedir. Falei lá no começo do vídeo que você cumprimentar quando você chega, com hi, hello, good morning, etc. É necessário. Quando você vai embora, também. Tá? Ainda vou desmistificar uma coisa aqui, porque existe uma questão cultural, um detalhe cultural que dificilmente eu vejo ser falado. Que é o seguinte, quando a gente vai falar tchau, que seria o nosso cumprimento, nossa despedida padrão, muita gente fala goodbye. Beleza. Não tá errado. Não tá errado. A questão é a seguinte, o correto é bye ou bye bye, tá? Daí tanto faz. Eu ainda vou seguir pra outras expressões, mas seria bye ou bye bye. Tanto faz. O que que acontece com o goodbye? Isso já foi alvo de polêmica, de gente criticando algumas coisas aqui no canal? Eu não respondi à época, eu vou responder agora. O goodbye, ele é um tchau, mais voltado pra um adeus, quando a pessoa já não está mais conosco. Sim, eu tô falando exatamente disso. Então esse goodbye, ele é muito mais aquela despedida pra sempre, tá? Ah, e posso falar goodbye? Por exemplo, quando eu estou terminando com o meu namorado e eu não quero mais ver ele? Pode. Pode. Não necessariamente você tá desejando algo bem ruim pra ele, não. Você só não quer olhar pras fuças dele, né? De alguma forma. Posso usar goodbye quando eu estou me despedindo de alguém que vai embora e não volta mais? Também. Algum parente, algum amigo, né? Ou simplesmente aquela pessoa que você realmente não quer mais encontrar. Você olhar pra pessoa e falar goodbye, fulano. Tipo, adeus. Acabou, tá? Pode ser um negócio nesse sentido que eu falei de um término abrupto, de um término pra sempre, ou de uma despedida mesmo, real, de quando alguém já realmente não está entre nós, tá? Então, isso é um detalhezinho cultural importante, tá? Você não fala goodbye pra todo mundo, tá? Palavras lá, elas têm pesos. Elas têm significados. Parece que eu tô falando uma bobagem, mas é real. Palavras têm significados. Então, pensa bem quando você for falar goodbye. Fala só bye, tá? E pra aquela pessoa que diz que o britânico não fala bye, eu sinto muito pra você, você não vive no Reino Unido, tá? E você viver no Reino Unido e dizer que o britânico não fala bye é simplesmente não viver lá, tá? Beijo pra você. E uma outra forma que você pode falar é see you later. See you later seria um até logo, um te vejo depois. Ou a sua versão mais curta, see you. E, sinceramente falando, é muito mais comum você dizer see you do que bye. Porque simplesmente bye, tá? Então, obviamente eu não estou dizendo que bye não é usado. muito pelo contrário. É sim. Mas, é muito mais comum see you. Por quê? Conotações. See you later. See you. Significa, vamos botar assim, por trás do significado da expressão, quero te ver de novo. Ou nos vemos depois. Existe uma questão aí emocional de eu quero te ver de novo. Por isso que se usa mais isso do que um bye. Bye é uma despedida. Tchau, falou. Aí viva todo mundo. Tá? Então, pra se despedir, você pode usar o bye. Bye bye. See you later. See you. E é isso daí. Bom, essas foram cinco. Cinco tópicos com várias expressões, várias frases úteis pra você usar, pra se comunicar de forma básica. E acredite, só isso daí já vai resolver muita coisa na tua vida. Muita coisa. Vai te fazer trocar ideia com todo mundo? Vai ficar discutindo o mercado financeiro? Não, não vai. Mas vai te ajudar a pegar uma informação, vai te ajudar a pedir alguma coisa num restaurante, num lanchonete, etc. Vai te ajudar a não ser visto como uma pessoa mal educada. Tá? Tudo bem, eles entendem quando a pessoa é de fora, eu entendo isso, mas se você faz isso repetidamente, você fica com uma reputação meio esquisita. E não queremos isso. Não entendeu alguma coisa? Volta. Assiste de novo. Se mesmo a gente ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente responde. Ou manda pra gente no WhatsApp, no Instagram, que a gente responde. Se não eu, alguém da minha equipe. Tá bom? Eu sou o Rod Krebs, você tá no Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. Muito, muito obrigado pelo seu view. Seu view, seu like, sua inscrição. Eles ajudam muito pro canal crescer e a gente trazer cada vez mais conteúdo de qualidade pra você. Tá bom? Vejo você então na próxima dica ou em qualquer outro vídeo. Valeu? Um abraço. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.